Olá amigos e internautas, mais uma vez estou aqui trazendo dicas importantes cedidas, lógico, pelos técnicos aqui da Prime Truck Center, a loja, a oficina que trabalha especializada em tacógrafos. Rosane, hoje nós estamos aqui para fazer um alerta para o nosso amigo motorista que vai levar o seu caminhão para fazer uma ferição no tacógrafo. Antes de sair do posto de selagem, é importante ele verificar os dados contidos no certificado com os dados do tacógrafo e do caminhão? É, é bom que ele faça isso porque enquanto ele está dentro do posto de selagem a retificação fica mais fácil, ele consegue fazer no mesmo dia e depois a burocracia é um pouco maior. Foi feito o erro, foi constatado e no mesmo instante a gente resolve isso aí. Agora, passou 24 horas ou você foi para outro estado, aí complica um pouco mais. Obrigado. 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 Obrigado.